E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Mantuxo. Galera, hoje eu pensei em fazer uma coisinha também diferente para o Osforge, ao invés de eu simplesmente só estar andando pelos mapas e conversando, eu pensei em gravar um pouquinho do farm e falar em cima dele, para até mesmo não tornar os vídeos extremamente longos ou o meu raciocínio um tanto perdido, porque às vezes quando eu estou jogando e falando eu me perco no raciocínio e assim eu consigo me focar melhor. Como vocês podem ver aí, eu não vou... vou ser franco, vou ser sincero. Eu estou sendo na maior parte carregado nessa partida? Eu estou, eu estou, mas é farm em equipe, então eu vou deixar rodando. Ontem eu estava na live com o Norato e a Ali e a gente comentou um ponto muito interessante que eu queria falar com vocês, que eu acho que é um ponto extremamente válido. assim, não é uma crítica, não é uma crítica, mas tipo assim, é um ponto para trazer, que eu acho que é válido todo mundo, tipo assim, debater, opinar, falar e eu acredito que vocês vão concordar. Eu falo no sentido de que, por exemplo, jogar um jogo, ou por exemplo, ser fã de um jogo, não significa que você vai passar pano ou que você vai ignorar os pontos negativos deles. Eu falo isso porque, por exemplo, eu vejo muito, e sim, agora eu vou ter que citar novamente, no Grand Chase eu vejo muito a comunidade, mas do Classic, passar um pouco de pano. Não passar um, tipo assim, não passar um pano de pano, tipo assim, nas coisas no geral, porque eu sei que os jogadores reclamam. Mas, por exemplo, eu vejo muitos jogadores passando um, evitando que, tipo assim, evitando de cobrar que o jogo, que o jogo venha a melhorar em alguns pontos, e só se conformando com, por exemplo, argumentos como, ah, o que importa é a jogabilidade, não importa o história, não importa os outros pontos. Eu não concordo com isso, e aí eu entro exatamente nessa situação, tipo, gostar de um jogo não significa que você precisa passar pano nos pontos que não estão bons. Vou dar um exemplo. O Allsort, por exemplo, eu gosto demais, gosto demais mesmo, acho que, mesmo que o jogo tenha mudado com o tempo, pra mim ele ainda é divertido, só que vocês sabem que aqui no canal eu não passo pano nem um pouco, mas nem um pouco pro Allsort. Eu taco o pau mesmo, tipo, as coisas que estão ruins. Eu fico reclamando aqui, fico falando que não tá legal, fico falando os pontos que o jogo precisa ser atualizado. E nem por isso eu deixo de gostar, eu acho que, na verdade, é uma forma, tipo assim, de mostrar que como eu gosto do jogo. Que, por exemplo, eu quero que ele melhore. Eu olho, por exemplo, o sistema de refino do Allsort ainda pra mim é um saco, é uma porcaria. Eu ainda tô testando aqueles negocinhos que eu falei pra vocês, do refino mais 8 nos vídeos passados. E o sistema de piri do jogo ainda tá ali, eu tô aqui, acho que chegando a 58% do sistema de piri pra... Pra refinar minha bota pro mais 9, isso que, se eu tivesse comprado pro ED, eu já teria feito isso muito mais rápido. E exatamente nisso que eu bato, entendeu? Tipo, eu gosto, gosto muito do Allsort, continuo amando esse jogo, acho que é o jogo seguinte, eu tô mais cativado há um bom tempo. Tipo, mas eu não vou chegar, tipo, não vou chegar e passar o pano, não vou chegar e não vou bater com uma artela e dizer que não, isso refino é uma porcaria. Tipo, eu gosto do Allsort, mas é o jogo que eu tenho, eu teria dificuldade de recomendar pros outros jogarem, ou pros outros focarem, porque tem muita coisa pra se fazer. É um jogo com muita coisa pra se entender, tem tantos sistemas, tem tantos pontos pra se analisar, cada personagem tem seus próprios sistemas, é muita informação. É que meio assim, vamos ser bem francos, mostrar essa gameplay, por exemplo, que eu tô fazendo pra uma pessoa que não conhece o Allsort, ela vai chegar e me dizer, não, o Allsort é realmente muita informação, é muita coisa acontecendo na tela, e realmente é. Então, por exemplo, é um ponto que eu não vou deixar, não vou deixar, não vou passar um pano, não vou ignorar, é um ponto que eu vou bater de frente. O ponto dos personagens, como por exemplo, eu tenho muitas coisas na nicha que eu ainda, por mais que eu ame a minha linhagem, eu acho que ela precisa melhorar. Eu acho que, por exemplo, uma das maiores barreiras que o Allsort tem no momento é o set de Tjernog. O set de Tjernog é um set tão demorado e tão complexo de se entender por si só, que se tu não pega um guia, se tu não pega alguém te explicando, cara, a pessoa tá perdida. A pessoa vai levar um tempão pra entender quais são os melhores status, quais são as melhores opções, e tudo com guia. Então, esse é o ponto, assim, gostar de um jogo, gostar de uma franquia, não significa que todas as coisas que vão acontecendo na franquia tu vai apoiar. Tu vai estar apoiando, tu vai estar ajudando. Então, pode até mesmo parecer no canal aqui, ah, mas tu toca muito pau no Allsort, ou por exemplo, no vídeo passado, ah, tu tocou muito pau no Grandchase em relação ali. Ah, tu não gosta do jogo, então não joga. Não é no sentido, não é nesse sentido. Se eu tocar o pau no Allsort, ou por exemplo, se eu tocar o pau no Grandchase e ficar falando e criticando os pontos que tem que se criticar, são os pontos que eu quero que o jogo melhore. Eu posso trazer aqui, na verdade, até uma ideia boa, trazer aqui um vídeo no canal, os pontos extremamente positivos que o Allsort recebeu melhorias, ou que o Allsort está melhor que antigamente, os pontos extremamente divertidos no Allsort. Mas, eu acho que é extremamente válido para as pessoas comentarem, extremamente válido para querer que o jogo melhore, é falar das insatisfações onde estão os pontos negativos. Porque, no fim, muitas coisas que a empresa faz é para ela lucrar. Mas, ainda assim, isso não pode afetar, em grande maneira, a experiência do jogador, a gameplay do jogador, sabe? Então, essa é a ideia, assim. E eu queria saber o que vocês acham disso. Vocês concordam com essa visão? Ou, por exemplo, assim, é reclamar demais? Digamos, analisem a base do que eu já falei aqui no canal, ou até mesmo do que eu já falei nas lives com o Norato, com a Ali no canal do Norato. Analise e me digam, assim, é uma reclamação em excesso? Ou exatamente é um caminho correto? O que vocês acham? Vocês concordam comigo nisso? Eu posso estar livremente, totalmente errado. Posso estar totalmente errado e eu aceito opiniões diferentes. Mas eu acredito que essa é uma parte correta, assim, para se jogar um jogo. Porque, como eu disse no fim, a empresa está pensando, ela vai pensar primeiramente no dinheiro que ela vai receber. Ela sempre vai pensar no lucro. A empresa que disser, nós priorizamos a diversão do jogador, não é bem assim. Todo mundo tem seu dinheiro, todo mundo tem sua vida, sua grana para juntar. Então, primeiramente, eles vão pensar nas coisas que vêm em lucro. Então, se ao mesmo tempo eles estão querendo pensar nas coisas que vêm em lucro, que vêm para eles ganharem um dinheiro, eu acho que como nós consumidores do jogo ir querendo se entreter com ele, gastando nosso tempo, gastando nosso dinheiro com ele, eu acho que é válido a gente reclamar. Eu acho que é válido a gente falar assim, ó, esses pontos aqui têm que melhorar. O produto que vocês entregam para nós precisam melhorar nesses pontos aqui e lá. E bora fazer isso acontecer. Porque, no fim, somos nós que estamos desprendendo nosso tempo e nosso dinheiro, por exemplo, no jogo. Por mais que eu não esteja gastando dinheiro no Elsword, eu já gastei mais de 10 anos da minha vida jogando o Elsword. E isso é valioso. Então, me diga, vocês concordam com esses comentários? Vocês concordam com essas ideias? Curta, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e me comenta o que vocês acharam. Como eu disse, eu pensei em fazer isso e vou fazer também nos outros casos. É gravar mais uma gameplay, gravar enquanto eu estou jogando e depois falar. Porque, por exemplo, eu estou vendo o vídeo aqui e eu percebo que não passou nem 10 minutos. E talvez, se eu estivesse fazendo ele enquanto eu estivesse jogando, o vídeo seria 20 minutos. Então, que isso seja um problema. Mas eu reconheço que muitas das vezes, quando eu estou fazendo um vídeo, eu perco o foco. Então, ter algo já gravado para que eu possa me focar e concentrar na fala e no raciocínio é muito mais fácil. Então, me diga o que vocês acharam, se é interessante, se é dessa maneira melhor ou se é da outra maneira mais tranquila. Ou o que vocês preferem. Valeu! Falou! 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 Tchau.